Por muito gostar de ti Para outro ser encontrada Na culpa com que me feriste Vens hoje pedir desculpa De quando me atraíste Apenas foi tua a culpa Pedes perdão da traição Mas se sentes que ainda mentes Não me tentes isso não Eu sou mulher e bem vês Que mulher em quem não crês Ainda tem a ilusão De perdoar-te Para depois poder beijar-te Amor do meu coração Já sei que te arrependeste Eu também me arrependi De quando me conheceste De deixar-me prender a ti E presa a essa mentira Em que eu cega acreditei Minha alma ainda suspira E tão cega de amor fica Pedes perdão da traição Tu se sentes que ainda mentes Não me tentes isso não Eu sou mulher e bem vês Que a mulher em quem não crês Ainda tem a ilusão De perdoar-te Para depois poder beijar-te Amor do meu coração Amor do meu coração Amor do meu coração Amor do meu coração Amém